olá seja bem vindo ao curso 100% online né e hoje eu vou te ajudar a fazer as configurações aí do gmail certo o gmail é e é simplesmente não é só um simples e mail né o gmail tem uma ótima plataforma para negócio né para o marketing de atração e enfim ele tem muita funcionalidade certo então hoje eu vou te dar mais uma força que resolvi gravar de novo esse vídeo aqui não é porque no vídeo do vi na aula anterior nós passou as configurações nas que nós configurou essa caixinha de entrada aqui nossa caixa de entrada né nós posso nós pusemos esse tema né o tema de uma praia aqui tudo mais né então hoje eu vou hoje eu vou te explicar como que você vai fazer isso né de maneira mais rápida fácil né porque se você for pelos manual né que nem eu fiz você vai demorar um pouco então resolvi passar então também um pouco desse conhecimento pra vocês que me acompanha aí certo então pra nós começar nós vem aqui na catraquinha aqui ó certo nessa rodinha dentada certo mas vem aqui ó vem aqui clica aqui certo nós vem aqui em configurações certo pronto aqui vai abrir o painel de configurações certo né aqui as ferramentas já estão ativadas certo então vamos começar por essa aqui né suporte de edição da direita para a esquerda desativado então vamos ativar primeiro esse suporte aqui certo suporte de edição da direita para a esquerda ativado suporte de edição é quando a pessoa te mandar tiver conversando contigo você está vendo a imagem da pessoa tá então vamos lá vamos marcar aqui e aqui o código de telefone aqui se não tiver padrão aí no seu no nosso país aí no brasil aconselho que você vem até aqui no brasil e põe brasil tá aqui geralmente ele te deixa assim como padrão certo mostrar 50 conversa por página e você vai escolher 50 ou 10 ou 15 ou 20 certo eu vou deixar assim certo e aqui mostrar é contato por página se você quiser também 250 contato e tal e tal sempre exibir o conteúdo externo como imagem enviada por remetente confiável né e se você vir aqui em saber mais você vai aprendendo certo então eu sempre deixo isso aqui né é perguntar antes de exibir com o conteúdo eu gosto de fazer isso porque tem muitos pilantra hoje na internet né então deixa aqui marcado aqui embaixo certo certo e o navegador né é se você vê aqui em cima aqui ó o gmail com google ele usa né eles eles usa a https significa que o site é seguro significa que o seu o seu e-mail vai ficar seguro se não tiver marcado aqui ó não usar sempre se aqui você marca aqui tá marca aqui ó certo se não tiver você marca aqui tá bom ó você marca aqui certo é responder é o comportamento de resposta padrão né se você quiser todas as respostas eu deixo aqui todas as respostas certo aqui a exibição do texto a exibição do texto que se aqui você não aqui você não vai ter como fazer nada aqui é só se você quiser modificar aqui né se você quiser modificar aqui para mais ou menos como é que é grande longo pequeno que não tem muito o que explicar não visualização da conversa né exibição de conversa ativada deixa sempre ativada certo é enviar é enviar e arquivar mensagem né é você pode deixar esse aqui também mostrar para ficar bem depois não ainda vamos lá mostrar aqui ó você pode mostrar botão enviar é enviar e arquivar nas respostas por exemplo é se você quiser arquivar uma uma mensagem certo e e você vai ver o botão de lá pra pra você arquivar para tirar da sua caixa de de entrada né para limpar sua caixa de entrada eu gosto eu uso muito isso isso é muito bom lembrando que eu aprendi isso aqui sozinho tá na raça mesmo com a vontade de de aprender a vontade de e pôr meu negócio pra frente tá e aqui eu não vamos fazer simplesmente não vamos selecionar essas estrelinhas aqui tá porque aqui ó é predefinições de uma estrela quatro estrelas todas as estrelas então nós vamos por aqui ela vai fazer isso aqui ó é em uso nós só temos uma estrela e não está usando nós tem vários isso aqui então vamos fazer o seguinte não vai trazer pegar essa estrela aqui ó pressiona o botão esquerdo do seu mouse aí e é só ir arrastando aqui para cima aqui ó vai dar um pouquinho trabalho certo mas se vai pegar na manhã aí certo certo vai pôr aqui em cima aqui ó arrastando vai pôr aqui em cima todos eles tá todos eles todos esses isso todos esse essas estrelinhas aqui ó você pode arrastando você pode deixar aqui em cima aqui ó certo e esses ícone zinho aqui também se pode ó pode arrastando e soltando aqui em cima certo muito bem aí você pegou eu não vou fazer tudo isso porque o vídeo vai ficar grande mas tá bom ativar notificações de bate-papo então eu gosto de deixar ativado tá pode deixar ativado é desativar é ativar notificações de novos e-mail notificado quando e qualquer e-mail novo chegar em minha caixa de entrada no guia principal é bom você deixar ativado uma dessas duas opções aqui certo eu deixo na as notificações mais importantes certo nos e-mails mais importantes para mim tudo bem porque quando você tiver navegando aí mesmo mesmo que você não esteja com seu gmail aberto aqui em cima aqui no browser aqui ó no browser aqui em cima aqui aqui ó vai te vai te avisar quando chegar uma mensagem importante para você então deixa importante aqui certo eu marco aqui importante certo é atalho do teclado né está desativado eu deixei ativado porque se quiser usar o atalho do meu teclado fica mais fácil certo fica mais fácil mais 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 aqui é só se você tiver dúvida e é só você vir aqui ó saber mais aqui que você vai aprendendo aí mas eu estou sempre tentando te ajudar tudo bem então aqui é os atalho do teclado se você tiver experiência com um atalho aí né você deixa ativado se você não tiver deixa mesmo no mouse aí mas eu deixo ativado porque eu gosto também de usar muitos atalhos tá é marcadores de botões íncone ou texto eu deixo em texto que é para mim ler os nomes né deixo em texto certo e a sua a sua a sua foto aqui né visível para todos ou visível só apenas para as a as quais pessoas é bater papo né por exemplo só preciso só para os seus amigos para o seu círculo eu deixo para todo mundo eu deixo para todo mundo certo e aqui é e aqui e um etiquete de pessoas eu também deixo mostrar que ao mostrar o etiquete de pessoas exibir informações sobre os participantes é os participantes no lado direito da de cada conversa eu acho bom porque aí eu sei com quem eu estou conversando certo sei com quem eu estou conversando tudo bem é criar contato para a autocompletar eu também deixo aqui ó quando eu enviar uma mensagem para uma pessoa nova adicionar a outra outro contato para quem eu possa é eu posso usar o recurso é autocompletar por próxima vez eu também deixo eu deixo aqui adicionar adicionarei sozinho o contato certo adicionarei contato sozinho é tipo de uma coisa automática certo e aqui é aqui na assinatura aqui significa quando você clicar aqui ó clicar aqui ó aqui está sem assinatura aqui está sem assinatura eu deixo aqui com assinatura e aqui eu escrevo por exemplo é anteciosamente anteciosamente põe o meu e-mail aqui por exemplo você vai mandar uma mensagem para mim depois que você escreveu sua mensagem aí na sua caixa de entrada onde você vai enviar a mensagem quando seu e-mail chegar lá na minha lá na minha caixa de entrada no meu e-mail aqui embaixo vai estar anteciosamente maria é um abraço obrigado beijos felicidade sucesso sempre que você pode escrever o que você quiser tá e aqui você marca aqui ó inserir esta assinatura inserir esta assinatura antes do texto da citação em resposta remova a linha essa linhazinha aqui ó que restando esse texto e você clica aqui ó certo pra você explica aqui tá entendeu eu sei que não vou escrever nada aqui ainda não tá que é só uma conta mesmo é para fazer os vídeos né então aqui ó aqui ó sem indicadores né exibir indicadores exibir uma seta nas mensagens enviada para o meu endereço não para uma lista de e-mail em uma seta dupla nas mensagem enviada apenas para mim eu deixo aqui também marcado né eu sei eu sei que a pessoa enviou a mensagem só pra mim certo por exemplo não enviou lá pro meu site não enviou lá pros meus cursos enviou diretamente pra mim então ele quer conversar comigo resumo resumo mostrar resumo mostrar resumo das mensagens com as pesquisas no google no google mais isso é muito bom né sem resumo mostrar apenas o assunto eu deixo mostrar também o resumo eu deixo aqui mostrar o resumo e agora aqui uma resposta automática de férias vamos supor aí que você é que você tem aí um você vai sair de férias né e o seu trabalho aí vai ficar um pouco é no piloto automático né vai ficar no piloto automático então é praticamente ou quem estiver estudando comigo aí não sei se é feminino é masculino praticamente quando você sair de férias você pode aqui também é botar a data aqui certo a data do início né aqui está no dia 5 de outubro de 2013 você pode pôr a data do início que você vai sair de férias certo certo e aqui você pode pôr a data aqui do termínio aqui ó né por exemplo você vai se vai sair de férias tal e você vai voltar tal dia então se marca aqui ó o dia aqui ó 38 de outubro e tal né vamos supor e aqui se põe o assunto né é estou de férias curtindo as minhas férias e tal e aqui se põe o texto aqui é não tem data para voltar a data e tal a data e tal e anteciosamente põe as suas informações aqui seja criativo tá enviar a resposta apenas as pessoas que estão no meu contato né eu aqui eu não deixo não põe todos tá eu põe para todos tá bom e aqui em baixo aqui é então e aqui em baixo aqui ó se aqui ó você tem que deixar ativado tá ativar automaticamente certo e aqui em baixo aqui eu ponho esse esse utf-8 para as mensagens enviadas porque a pessoa às vezes as pessoas tem dificuldade de abrir a mensagem lá na caixa de e-mail então esse aqui esse código aqui é esse código aqui o o o próprio gmail o próprio google ortoling onde você tiver uma conta e o yahoo vai facilitar né ele vai facilitar pra você hora que você clicar já vai abrir certo então eu deixo aqui marcado esse aqui tá e agora é só nós salvar aqui as nossas alterações certo ó você você ativou a sua a sua resposta automática de férias é mas não forneceu uma mensagem para ser usada como resposta ok então como eu não fiz nada aqui é só você vir aqui alterar aqui depois que você escrever aqui os assuntos tal certinho aqui se vem salvar que vai dar certo certo então muito bem bom eu como já fiz aqui uma resposta que já fiz um teste aqui no meu ortoling né outro e mail que eu tenho aqui então aqui está então aqui está ó então aqui eu mandei uma mensagem aqui pra né eu mandei uma mensagem eu mandei uma mensagem pra mim mesmo lá né por exemplo eu só fiz aqui é é é a mensagem que eu mandei o aé foi 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 falando simplesmente assim o que eu quero falar aqui ó aquela aqui ó eu quero fazer o curso aí eu respondi de novo pra mim de novo qual dos cursos que você quer fazer aí aqui ó anteciosamente gonçalo mmn arroba gmail.com certo que é essa resposta aqui ó que é aqui ó certo é que essa resposta aqui ó você vai escrever aqui tá mmn anteciosamente mmn gonçalo né é gonçalo mmn ponto arroba como está aqui ó certo como está aqui ó ó certo então é muito simples muito bom muito bom muito simples muito bom muito bom muito bom então é o seguinte aqui já tem aqui uma mensagem aqui uma mensagem aqui ó vamos vamos trabalhar junto o gonçalo lá vamos vamos ver do adriano ramos é um colega que eu tenho lá no portugal é vamos ver se nós vamos trabalhar junto adriano depois eu vejo se nós vamos trabalhar junto certo então gente é isso aí né é isso aí e depois que você fez todas essas alterações sua aqui aí que você salvou agora eu vou deslogar dessa conta aqui eu vou entrar na conta que eu estava eu estou sempre próximo né é tirar aqui o zoom eu vou entrar aqui na outra conta minha aqui certo na outra conta e pronto aqui está lembra aquela sete aquelas duas setinhas lá essa aqui ó que eu te falei para botar duas setinhas lá para mandar mensagem para mim essas duas setinhas aqui então quando eu quando eu abro aqui a minha o o meu e-mail aqui o meu gmail aqui eu já vejo essas duas setinhas aqui opa tem uma mensagem para mim né tem uma mensagem aqui para mim então eu venho aqui né eu venho aqui ó ela está aqui no importante ó ela está no importante ó certo vamos lá de novo ela vai estar aqui no importante ó ó certo se eu clicar aqui em importante ela vai estar aqui eu vou abrir aqui certo pronto aqui está muito bem aí lembra lá do ativar lá do lado do lado esquerdo para a direita aqui está se eu quiser ver meus mais detalhes aqui sobre mim mesmo eu clico aqui ó tá carregando certo carregando aqui ó então é isso aí é o gmail é uma plataforma é um e-mail muito bom é uma plataforma muito boa eu gosto disso então aqui eu não tenho nenhum detalhes né eu não escrevi nenhum detalhes aqui agora que se eu quiser pôr eu aqui mesmo no meu próprio ciclo aqui ó internet marketing que eu tenho um ciclo criado aqui internet marketing certo então é isso aí mas é sempre bom é sempre bom você fazer essas coisas aí tá muito bom muito bom mesmo certo então a conversa importante né marcada como importante então é isso aí eu 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 te dei é o básico aí aí você vai você vai estudando aí ah lembra também lá que nós marcou lá o nós marcou lá o o é o íncone de texto para falar para ver os nomes aqui ó por exemplo é arquivar né se eu quiser arquivar essa mensagem aqui ó a sua conversa foi arquivada sabe a mais então ela tá arquivada certo então se eu quiser aqui atualizar certo atualizar aqui ó eu venho aqui em atualizar pronto tá atualizado certo está atualizado agora se eu quiser vir aqui é importante ela tá aqui mas não tá mais na minha caixa de entrada ó minha caixa de entrada ficou vazia ficou vazia certo está totalmente vazia então a minha tá aqui a minha a minha a minha aquela mensagem ficou aqui ó importante né aí se eu quiser ler ela aqui tudo bem se eu quiser também excluir é mover para onde vamos lá se eu quiser mover é que eu vou escrever o nome aqui por exemplo se a pessoa por exemplo se eu te mandar uma uma mensagem do curso 100% online certo aí você vai criar uma pasta 100% online certo então você vem aqui põe aí curso né é é é é curso 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 100% online pronto aí eu venho aqui em criar novo ó vem aqui em criar novo pronto aí aqui é alinhar com marcadores e tal e tal eu venho aqui e alinhar selecione uma marcador do país eu venho aqui certo certo então aqui eu também não deixo eu não deixo eu vou só criar pronto se você vê ela tá aqui ó essa mensagem tá aqui ó na hora que eu clicar aqui ó ó ela vai tá aqui ó certo né agora vamos lá na caixa de entrada na caixa de entrada minha aqui não tem nada certo não tem nada aí vamos supor que mandou uma mensagem pra mim aí e tal eu venho aqui ó pronto tem uma mensagem aqui certo tem uma mensagem aqui ó eu vou se quiser ler e tal certo muito bom muito bom agora vamos voltar aqui é caixa de entrada de novo caixa de entrada de novo eu venho aqui em redes sociais promoções em atualizações como eu só tenho uma mensagem aqui minha mesmo né essa conta aqui eu excluí um bocado de contato que não tava interessado trabalhar comigo então eu só tenho essa vamos supor que tem se tiver outra mensagem aqui ó se tiver outra mensagem aqui eu posso ter outra mensagem aqui certo aqui também se pode mudar aqui a cor também certo a cor do marcador vamos botar aqui um verdezinho aqui certo pronto aqui está ó tá verde aqui ó se eu quiser mudar alterar a cor de novo aqui ó vamos botar aqui um vermelhinho aqui pra você ver pronto pronto ficou vermelho aqui ó certo então é muito simples é muito simples é muito simples bom aqui não tem mais nada pra mim te falar tá qualquer dúvida aí pode entrar em contato comigo pode ver aí o que está acontecendo aí na sua na sua caixa de entrada aí pode pode vir aqui né em configurações também em tema enviar comentário né se pode enviar um comentário né caso você queira enviar um comentário aí se pode só que aqui na minha caixa aqui não vai abrir na aqui abriu tá aqui ó né o google pro facebook né e avançar você pode ó comece uma breve descrição né que você pode fazer um relatório aqui do jeito que você quiser depois que você vamos supor aqui vou escrever qualquer coisa aqui e tal aí você vem aqui em avançar pronto depois que você vem em avançar você pode destacar você pode ocultar né entendeu então vamos voltar lá de novo não vou escrever nada porque não tem um te não tem nada interessante agora certo então é isso aí vai estudando aí vai fuçando aí que nem eu faço vai fuçando vai mexendo mas o básico é isso aí viu gente o básico é isso aí tá o básico mesmo é isso aí que eu acabei de te falar aí tá então muito bem muito bem muito bem e eu acho que agora já está mais do que explicado né bom aqui ó vai ficar aqui né olha aí ó curso 100% online certo se eu quiser remover eu posso remover né remover desta conversa ficou até mais profissional né as coisas aqui é pra te botar as coisas profissional e aqui é alguns anúncios que o próprio google vai ficar te mandando aí pra você entrar em algum curso e tal e etc. certo? então um abraço fique com Deus não desanime e vamos 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 montar o negócio nosso negócio junto ainda tem muita coisa para me explicar ainda tem muitas redes sociais para nós passar o marco de atração quanto mais lugares mais redes sociais você se interagir você entrar criar conta mais chance para você ter sucesso no seu negócio aí aumenta certo? as chances aumenta porque as pessoas vão te conhecendo você vai você vai levando aí o seu nome aí a sua reputação na internet e outra seja sincero tá não minta para as pessoas não porque se o google descobrir que você está fazendo tá fazendo spam tá enviando e-mail de torta direito convidando pessoas que não tem nada a ver e vai chegar uma hora que ele vai te recusar aí certo? então esteja sempre lendo os contratos termos as privacidade tudo e etc certo? então eu te desejo aí um ótimo fim de semana te desejo aí uma boa semana e sucesso sempre é peça muito a Deus para você ter sucesso tenha tenha fé tenha foco e se e planeje planeje pegue caneta pegue papel planeje faz um bom plano aí né? faça o seu negócio bem feito tá mais na frente aí você vai chegar um um eu quero que você chegue um dia assim né? e eu abri meus e-mail mesmo conversando online nós dois juntos aí cara a cara pelo skype ou mesmo pelo gmail e você falar assim que está tendo sucesso isso vai ser muito grato para mim tá? então um abraço Deus te abençoe e até a próxima videoaula aí e aí e aí e aí Obrigado.